JASPRO MUSIC Yeah Gama Dona Fica Uh-huh-huh-huh Uh-huh-huh-huh-huh This is a job, I'm going to die A serious goal, I'm going to die If it's a job, I'm going to die Parabéns, I'm going to die I'm going to die Deixam sem força Já vou conseguir Deixam sem força Baby, oh baby Oh baby I'm going to die I'm going to die Baby, oh baby Oh baby I'm going to die I'm going to die Chlor bro Oh baby Chlor bro Chlor jo Ach düş O Chlor jo Purg S refusal Chlor jo Baby Oh Baby Oh Baby 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 Oh Baby Oh Baby Oh Oh Já vou matar Já vou matar Já vou matar Baby Já vou matar Que ele é um briga de casa E é normal De repente Sai boba Era apenas um lição Que foi de coração Cabo vai Nem se não briga Me covou No teu futuro Me covou Nem se não briga Me covou Nem se não briga Me covou Nem se não briga No teu futuro Me covou Nem se não briga Nem se não briga Nem se não briga Me covou Me covou Nem se não briga Eu sou Nem... Amém